Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, desejo mesmo para vocês. Então pessoal, vim aqui mostrar para vocês as suculentas, atualização depois da chuva. A gente choveu muito, muito, muito aqui. Deu aquele pé d'água que afi, foi muita chuva mesmo. Mas graças a Deus a gente precisa, a chuva é benção de Deus. Então vim aqui mostrar para vocês as equeverias gigantes, olha isso. Essa daqui, olha o tamanho dessa folha gente, essa é a equeveria porcidon. Olha que maravilha que ela é, muito roxinha, olha isso gente, olha que coloração nas folhas. E quanto mais as folhas vão ficando velhas, elas vão crescendo e vai pegando essa coloração. Porque as minhas suculentas ficam no tempo, né gente? No tempo, o tempo todo. Olha aqui gente, vocês tem uma ideia? Olha a diferença. Quando essa suculenta chegou, essa daqui é a Azaque. A equeveria é a Azaque. Quando essa suculenta chegou, ela estava num lugar que tinha muito sol. Olha a diferença nas folhas dela. Vou virar aqui para você estar vendo, ela tinha muita carúnculas. E agora aqui gente, como São Paulo não tem aquele sol abrasante de outros lugares, aí mal tem algumas carúnculas aqui. Elas crescem muito pouco, muito pouco aqui. Agora começou a fazer um sol, quem sabe elas vão crescer mais, né? Olha só, o sol ajuda bastante nas suculentas que tem carúnculas. Agora essa daqui, deixa eu ver o ID dela. Deixa eu ver. Midouro. Ó, Midouro. Equeveria gibiflora Midouro. Olha só gente, como é que está o tamanho das folhas dela. Olha, em forma de coração, com babado. É um babadinho bem singelozinho, mas é um babadinho. Bem fofo. Mas agora, conforme ela vai ficando mais velha, o babado vai aumentando. Porque aqui, essa é uma muda jovem ainda. Olha isso gente, você não está maravilhosa. E esse branco aqui é um remedinho que a gente coloca para pulgão e coxonilha, porque é terrível esse pulgão e coxonilha nessa época. Olha só como é que está o miolo cheio de água. Aí já viu né gente, é um chamatiz de suculentas e pulgões. Essa daqui gente, é o anjo caído. Olha só, Equeveria anjo caído. É uma Equeveria maravilhosa. Gosto muito dessa jogada das suculentas que tem essa, bastante carúnculas né. Antes eu até nem gostava muito, porque eu tinha medo que para mim. Aqui, como eu não fico aqui o tempo todo, eu achava que era muito propício a pulgão e coxonilha. Mas pelo contrário, aqui elas não dão pulgão, essas suculentas com essas carúnculas, graças a Deus né. Nenhum ainda deu, pulgões nem coxonilha. Olha só gente, que maravilha né. Olha de longe assim, para você estar vendo, olha o tamanho. São grandes mesmo, tem as pétalas enormes. Essa daqui gente, é a Línguas né, a Equeveria Línguas. É também uma suculenta maravilhosa. Olha só gente, chega a dar uns tubinhos aqui ó. Uns tubete ó. Está cheinho, bem grande mesmo. E ela é assim, uma suculenta daquelas que são aprovadas por mim. E ela também enrola, que nem o anjo caído. Porque a Línguas, ela realmente enrola as folhas, olha só. Fica tipo um tubo ó. Olha isso. É maravilhosa essa suculenta também. Gosto muito dessa jogada de cores, que ela fica rosada né, com o tempo. Ela fica bem rosada ó. Aqui, ela fica um pouco só rosada, mas na maioria das vezes, ela fica bem rosada. Gente, essa aqui é a Bumpis né. É uma Equeveria maravilhosa. É uma outra com carúnculas e muitas carúnculas. Essa aqui não tem problema de ter sol, porque aqui faz pouco sol assim se dizendo né. Mas elas estão maravilhosas. Cresceu bastante também. Olha o tamanho, cada folha com sua organização e diferenciada as carúnculas. Olha isso gente, se não é uma suculenta maravilhosa. Olha isso aqui. Olha o tubo. Olha essa folha. Parece até que tem um leque. E essa daqui ó, tem uns buraquinhos aqui. Olha gente, tá vendo aqui ó. Essa daqui ó. Olha, parece aquela tubete. Maravilhosa. Agora vamos pra essa daqui. Deixa eu ver essa daqui. Essa é uma... Essa é diferente. Rubra. É uma rubra, uma bordão rubra, mas é diferente das que eu tenho. É assim bem diferenciada. Porque essa daqui ó, ela tem toda roxa. Bem roxa mesmo. Bem rubra. E o miolo é bem verde gente. É bem diferente. É uma suculenta assim que eu sou apaixonada também. Aliás, todas as minhas suculentas eu sou apaixonada, né gente? Que eu já falei pra vocês. Não importa a coloração dela. Pra mim elas são todas lindas. E olha aqui. Essa daqui aí, se eu não me engano, é a mandala rosa. Olha isso gente. Que coisa mais linda. Olha o tamanho dessas folhas. Ó. Ela tá meia molinha. Porque aqui em São Paulo, o tempo é assim, uma loucura. Um dia chove bastante, outro dia faz aquele sol de arrebentar. E aí a suculenta fica com as folhas meia mole. Mas de tudo, de tudo, elas estão muito bem. Olha isso. Agora eu vou mostrar essa daqui pra vocês. Essa cresceu bastante. E elas crescem muito. Vou até tá tirando o tutor. É uma suculenta nova aqui ainda comigo. Aí eu vou tirar esse tutorzinho daqui. Vou pôr aqui, ó. Deixa eu ver o nome dela aqui. Pra vocês tá vendo. Cucamã. É isso gente? Acho que é, né? Olha aí. Vocês já viram o nomezinho dela. É uma suculenta maravilhosa. Aqui ó. Olha assim. Pra você estar vendo. Às vezes eu tenho dificuldade em falar os nomes, gente. Mas eu mostro a plaquinha pra você estar vendo direitinho. Essa daqui é a Aquarius Laranja. Olha só. Olha que maravilha, gente. Que maravilha. Eu amo essas folhas todas com babado assim, ó. E esse babado delas são maravilhosos, né gente? Olha isso. E a coloração laranja. Minha cor preferida. Ó. Não digo que é a única que eu mais gosto. Mas é uma das minhas preferidas. A cor laranja. Eu acho ela muito bonita. E aqui tá vindo essa. Eu não sei se é uma haste floral ou se é uma muda, gente. Porque olha só como é grosso. O caule. Mas ela chegou aqui e ela parou. Mas eu tô achando que é uma muda. E se for uma muda, eu já vou fazer. Já vou cortar. Já vou tirar. Pra poder tá fazendo uma mudinha nova. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, eu tenho até dó de decapitar essas suculentas. Sabia? Eu fico com maior dó, gente. E essa daqui é aquela nossa famosa Mauna Loa verdadeira. Com bastante carúnculas. Olha isso. Olha essa daqui. Essa folha dela. Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Muito, muito carúnculas. Ó. É uma suculenta maravilhosa também. Ó. Olha que suculenta linda, gente. Olha de longe pra você estar vendo. Se não é uma suculenta maravilhosa. Todas elas são lindas. São maravilhosas. Cada uma com a sua... É modelo de folha. Nenhuma das folhas são iguais, né? Ó. Ó. Essa daqui. Nasceu uma carúncula aqui desse lado. Essa nasceu aqui três igualzinha. E essa aqui. Uma ali. E outra aqui, ó. Que diferente, né? Uma da outra. E assim se vai, gente. As suculentas maravilhosas aqui do meu cultivo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo curto, simples. Mas feito com bastante amor e carinho pra todos vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu tô indo embora. Eu espero que vocês gostem. E que vocês me acompanhem. Pra ver mais sobre as suculentas de biflora gigantes. Olha isso, gente. Ficou assim, ó. Ficou bom, né? Um beijo. E fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.